Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Aí de mim, se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João Glória a vós Senhor Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença E cuspiu no chão, fez lama, com a saliva colocou sobre os olhos do cego E disse-lhe, vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado O cego foi, lavou-se e voltou enxergando Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam, sim, é ele Outros afirmavam, não é ele, mas alguém parecido com ele Ele, porém, dizia, sou eu mesmo Levaram então aos fariseus O homem que tinha sido cego Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama aberto os olhos do cego Novamente então, lhe perguntaram os fariseus Como tinha recuperado a vista? Respondeu-lhe, colocou lama sobre meus olhos Fui lavar-me e agora vejo Disseram então alguns dos fariseus Este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado Mas outros diziam Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles Perguntaram outra vez ao cego E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu É um profeta Os fariseus disseram-lhe Tu nasceste todo em pecado e está nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade Jesus soube que o tinha expulsado Encontrando-o, perguntou-lhe Acreditas no filho do homem? Respondeu-lhe Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse Tu estás vendo É aquele que está falando contigo Exclamou-lhe Eu creio, Senhor E prostrou-se diante de Jesus Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que a palavra do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados Perdoe os nossos pecados Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados Que tremendo esse Evangelho, né? É... Jesus passava e viu um homem Escuta Jesus passava e viu um homem cego de nascença Às vezes é muito comum a gente passar e falar assim Olha o ceguinho ali Olha o cego ali Olha o careca ali Olha o gordo ali A gente taxa as pessoas Olha o magrelo ali Não é? A gente taxa as pessoas Essa é a grande verdade Jesus não Jesus viu um homem Jesus viu a pessoa humana Aí sim, essa pessoa humana Ela é um cego É um mudo É um surdo É um gordo É um magro É um loiro É um branco Enfim Mas primeiro é um homem É um homem que está ali É uma mulher que está ali É um filho de Deus que está ali É assim que Jesus olha pra mim É assim que Jesus olha pra você Não é? Jesus cuspiu no chão Fez lama com a saliva Colocou sobre os olhos do cego E disse Vai lavar-te na piscina de Siloé Que quer dizer enviado O cego foi Lavou-se e voltou enxergando Ele foi cego Tá entendendo? Ele foi tatando ali De repente alguém levou ele ali Porque era cego Tá entendendo? Ele obedeceu a fala de Jesus Ele obedeceu a palavra de Jesus Aqui faz toda a diferença Quantos de nós que somos Que enxergamos até demais Mas não acreditamos na palavra de Jesus Quantos de nós que enxergamos com os olhos da carne Mas não enxergamos com os olhos da fé Ao ponto de Jesus estar falando com a gente E a gente não dar ouvido Pra aquilo que Jesus está falando Ele foi Ele poderia falar assim Mas tá doido? O que eu vou fazer? O que é isso nos meus olhos aqui? Tá entendendo? Jesus colocou lama Colocou cuspiu Fez uma lama Uma espécie de lama Nós somos barro Como dizendo assim Olha eu vou consertar isso daqui Eu vou refazer essa visão sua Porque ele era cego de nascença Ele foi Ele se lavou Obedeceu a voz de Jesus Voltou enxergando Voltou enxergando Por quê? Porque obedeceu a voz de Jesus Obedeça a voz de Jesus Muito embora você não entenda no primeiro momento Você acha que ele estava entendendo no primeiro momento? O cara era cego Fez lama Lambuzou a cara dele Mandou ele se lavar na piscina de Siloé Você acha que ele estava entendendo? Ele foi Ele acreditou na fala de Jesus Ele foi cego E voltou enxergando Então obedeça Obedeça Por mais difícil que esteja Por mais que você não esteja entendendo Deixa Deus ser o Senhor da tua vida Deixa a palavra de Deus fazer diferente na tua vida E você vai voltar enxergando Mas eu já enxergo com os olhos da carne Mas você vai enxergar Vai começar a enxergar meu filho Até com os olhos da fé Ou glória Ansar Tchau geographical amt